Fala e beleza? Quer saber para que serve o programa WinRAR, as vantagens do formato RAR e como baixar de graça na internet livre de vírus? Então seja bem-vindo ao Tutorial Master, o canal onde você aprende mesmo. E aproveita que já está aqui para se inscrever, assim você continua aprendendo e lógico, sabe que a sua curtida é apenas um clique, mas faz toda a diferença porque é critério de qualidade para o Google. Então muito obrigado se você puder retribuir o vídeo com a sua curtida, beleza? Show! O que acontece? O programa WinRAR, como já falei, é um programa e ele serve para gerar arquivos no formato RAR, que nós chamamos de RAR. E qual é a finalidade desse programa? É compactação. Então quando você baixa alguma coisa na internet, um filme, um jogo, um programa, qualquer coisa, é normal você baixar em dois formatos. Ou no arquivo no formato zip ou no formato RAR. E o programa WinRAR é capaz de salvar e descompactar em ambos os formatos. Então você precisa desse programa para poder descompactar, por exemplo, um filme que você baixou na internet que veio no formato RAR. Então essa é a principal finalidade pela qual é utilizado o programa WinRAR. Show de bola! Agora ele tem um diferencial bacana também, que é a capacidade de pegar esse arquivo compactado e dividir em pedaços para que você possa enviar, por exemplo, para alguém, por e-mail, ou se o arquivo for muito grande para colocar no pendrive, sei lá, você tem um pendrive de 2GB e você tem um arquivo de 4GB, você divide ele em dois, entendeu? Então você compacta e divide ele em dois pedaços. Então você bota um pedaço num arquivo, um pendrive, outro pedaço no outro, e você vai ser capaz de levar esse arquivo compactado para onde você quiser, uma vez que você pode dividir ele em pedaços. Lembrando que na hora que for descompactar, tem que ter todos os pedaços juntos dentro do mesmo diretório, beleza? Então é importante. Então é uma conveniência bacana do formato WinRAR. Outra coisa que você consegue utilizar ali de graça. Agora, deixa eu fazer um comentário importante, tá? Muita gente fala, é de graça, é de graça, é de graça. É de graça, você consegue utilizar ele de graça, sem ser pirataria nem nada, mas ao mesmo tempo, ele é um programa pago e ele vai funcionar, digamos que totalmente livre por 40 dias. Depois que terminar, você continua usando ele gratuitamente no seu computador. Ele não vai deixar de funcionar, nenhuma funcionalidade dele vai deixar de existir. Apenas vai aparecer uma mensagenzinha dizendo, olha, o programa inspirou, você tem que pagar por ele e tal. Resumindo, então só para você saber disso, tá? E para você baixar esse programa, como é que faz? Aqui está dois links que eu vou disponibilizar para você, ambos de fontes confiáveis, totalmente livre de vírus, que é muito importante, tá? E o primeiro é esse link que você está vendo aqui. Ambos vão estar no descritivo do vídeo. Esse aqui é para o site oficial do desenvolvedor. Harlab.com é quem cria o Harlab, tá? Então está aqui o programa. Então você vai simplesmente vir nessa página aqui, que já é a própria página de download, e tem uma lista bem grande, tá vendo? Aí você vai descer aqui até Portuguese Brazilian, tá? Então você tem 32 bits e 64 bits. Se o seu Windows for 32, é essa a versão, se for 64, é essa, tá? Então basta clicar, ele vai baixar a versão, nesse momento da gravação, é essa aqui, tá? Então vai baixar sempre a versão mais atual. O outro site também é para um distribuidor oficial no Brasil, que também, lógico, vai disponibilizar ambas as versões 32 ou 64 e também atualizadas. Então isso é bem conveniente. Então para você baixar, basta seguir o link no descritivo. E lógico, no caminho que eu estiver com o mouse lá, lembre de deixar sua curtida, tá? Porque é importantíssimo, muito obrigado, se você puder retribuir. E também fico com o convite para você se inscrever no canal, caso você queira aprender mais, tem muita coisa bacana já publicada, coisa vindo por aí, show de bola, de otimização do Windows, como você deixar sua máquina voando para você trabalhar, para você jogar. E também, conteúdo bacana sobre computação gráfica, design, coisa muito bacana, para você poder usar sua máquina de um jeito muito mais especial. Beleza pura? Então seja bem-vindo ao canal Tutoramaster. Meu nome é Bruno Alecrim e a gente se fala no próximo vídeo. Valeu!